Está no ar mais um Dr.Maccetti e quando o Dr.Maccetti coloca o óculos dele é para enxergar longe. Então, esse óculos aqui é para enxergar os vazamentos de óleo. Quem nunca teve vazamento de óleo no carro? Chega no shopping, eu já falei nos vídeos, sempre aquelas pocinhas no chão, aquela menstruação de óleo, não pode falar esse nome. Sempre jogando óleo no chão. Então, hoje vamos mostrar as consequências por que que vaza num carro. Vamos mostrar para o pessoal aí de casa. Então, pus o óculos do Dr.Maccetti para enxergar bem, para enxergar. Tem que enxergar o vazamento aqui, porque aqui tem que ter óculos para enxergar. Então, vamos mostrar para o pessoal de casa uma blazer, você que tem blazer 2.2, vamos prestar atenção. E você que não tem, presta atenção também, porque é bom sempre assistir o vídeozinho do Dr.Maccetti. Então, vamos lá. Olha aqui. Olha, Dr.Maccetti, está furado o kart. Olha lá, vamos ver se vocês vão me pegar aí de casa. Vem, cara. Olha lá. Mas o que aconteceu? O kart ficou esfregando na barra de direção e furou o kart. O que aconteceu? Então, o Dr.Maccetti vai mostrar o que aconteceu. Vamos pegar uma alavanquinha aqui. Vamos fazer um teste do coxinho. Olha aqui. Vamos ver se vai dar para mostrar ali. Olha ali. Pode clarear ali mais ou menos. Dois coxinhos do motor. Esse coxinho arriou. Vou fazer um teste aqui para o pessoal ver. Olha só. Está vendo? O coxinho está estourado. Arriou. Ele arriou. E a barra de direção. O kart ficou esfregando a barra de direção. Aí, o que acontece? Ficou. Vai esterce, esterce para lá, esterce para cá. Fez uma cava no kart. E furou o kart. Olha lá. Olha o óleo vazando. Então, vamos prestar atenção. Sempre dá uma olhadinha no coxinho do motor do carro. Sempre dá uma olhadinha. Se arriou os coxinhos, presta atenção. Porque blazer costuma fazer isso. Beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Você que tem uma blazer, vamos prestar atenção. E você que tem blazer, pode vestir também. Que é bom vestir um blazer em vez de um pano. Então, vamos terminando por aqui. Até a próxima com o Dr. Bassetti.